Falou que ia me mostrar que na roça aprenda a motar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, 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 ai Galopeira, não para de cavalgar Por você eu bebo um marco de canudinho Atravesso o polo norte de Chautinho Entro o descanso no vulcão, em Eruf E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só bota a dona, meu bem, só bota a dona, meu bem ZS, nome Seja cria, tão falando que nós é da putaria Joga pra trás e pra frente, vem chamando o camãozão Mas votei com o DJ, foi assim que você quer Mas votei com o DJ, tá pro ver Incrível, velho, celula, as novas celeras Incrível, velho, celula, as novas celeras Essa é a Thaís da Maravilha, junto com Pedro Sampaio Pode convocar as meninas que vai começar o ensaio A primeira maravilha chega com disposição A segunda maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar A terceira e a quarta são melhores Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mena, essa peca Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mena, essa peca Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ela tirou pra não botar, pra 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 botar Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Aja amor, aja amor Fazer zunzinho na cama e gemer sem sentido Aja amor, aja Senta, pode, com os 157 Senta, pode, com os 157 Ai, 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 te taquei no carro, bicho Ai, 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 hoje bombou sinistro Ai, 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 te taquei no carro, bicho Ai, 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 ai Essa eu fiz pra ela, que é viciada em piru Piranha, viciada em piru Piranha Só porque eu sou correria Ela quer rebola pra mim, fumando um verdinho Sarrando na Glock, eu gosto quando Ela vem sentando pra mim, pede com carinho Me fode, me fode, eu fico forte Ela quer rebola pra mim, fumando um verdinho Sarrando na Glock, eu gosto quando Já fiquei maluco, o que cê fez comigo? O que cê fez só louca? Foi um e quero outra Pensei a luz toda, o que cê fez com a boca? Eu faço coitinho, com amor e carinho Nós dois ou escurinho Eu faço isso ai Eu tô tudo doado e você tô se magra E se é pique de verão, R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa Toma tapa, cachorro, toma tapa Toma tapa, cachorro, toma tapa